Senti do meu lado, essa vida perderia o brilho. Eu me desafiei tanto por você, eu deixei tudo que eu tinha. Família, amigos, me grudei em um sentimento que eu tinha, uma intuição. Rezei muito para não estar errado, foram tantas madrugadas sozinho orando por isso. Hoje eu estou explodindo por dentro, agradecendo por ter acreditado no amor, nos meus sentimentos, pois eu nunca estive errado sobre você, é você e eu te amo. Wondering if I'm near or far, I'm bound to nothing but you. It's forever, whatever I do. So from this day on forward, richer or poorer, we'll cherish each other. We'll grow sweeter and bolder, and laugh when we're older. Now times when we're younger, you'll never wake up where you are. Wondering if I'm near or far, I'm bound to nothing but you. It's forever, no matter right, I'm bound to nothing. Oh, 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 oh the places that we'll come Oh, 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 oh Oh, 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 oh E hoje, nesse dia que a gente tanto esperou Eu te prometo uma coisa Amor Eu te dou todo o meu amor Ele é seu pra sempre E pra sempre vai ser assim Obrigado por tanto Eu amo você Eu amo você Vem a mim, vem a mim Ai, minha amiga desencalhou hoje É um sonho Vem a mim Vem a mim